Foda-se o problema e a tristeza Vamos ser feliz, transparente e de verdade Quero do meu lado quem sempre fechou comigo E da simplicidade eu faço minha felicidade Foda-se os erros falados e as que não quis E aquele lá de cima me protege, eis-me aqui E a cada tombo mergulho da cicatriz Pau no cu do mundo, eu sigo minha diretriz Por aí já tão dizendo que eu não tenho sentimento Andando de nave elas me chamam de ladrão Fazendo dinheiro aos 25 eu me aposento Traficando poemas e roubando coração Hoje o card é sem limite, o black é o destilado As grandas madrugadas eu vou de BMW Elas faz top less, tem três atrás e uma do lado Vou esticar poema, eu quero o Vespa, tu de 4 Quer uma loira, uma morena e duas ruas Só pra provar que o bonde não tem preconceito Vende um barro nobre pra sentar pros favelado Ainda joga amiga aí, o pai mata no pico Que é uma loira, uma morena e duas ruivas Só pra provar que o bonde não tem preconceito Prende um bairro nobre pra sentar pros favelado Ainda joga nega e o pai mata no pico Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? Foda-se o problema e a tristeza Vamos ser felizes, transparentes e de verdade Quero do meu lado quem sempre fechou comigo E da simplicidade eu faço minha felicidade Foda-se os erros falados e as que não quis E aquele lá de cima me protege, eis-me aqui E a cada tombo mergulho da cicatriz Pau no cu do mundo, eu sigo minha diretriz Por aí já tão dizendo que eu não tenho sentimento Andando de nave elas me chamam de ladrão Fazendo dinheiro aos 25 eu me aposento Traficando poemas e roubando o coração Hoje o prédio é sem limite, o black é o destilado Rasgando as madrugadas eu vou de BMW Elas faz top less, tem três atrás e uma do lado Vou esticar poema, eu quero o vés 4 de gado Quero uma loira, uma morena e duas ruivas Só pra provar que o bonde não tem preconceito Vem de um bairro nobre pra sentar pros favelado Ainda joga amiga e o pai mata no pico Quero uma loira, uma morena e duas ruivas Só pra provar que o bonde não tem preconceito Vem de um bairro nobre pra sentar pros favelado Ainda joga amiga e o pai mata no pico Esse é o DJ GH Esse cara é louco, hein? Só pra retificar, DJ GH Ah, 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 ah Tchau, tchau.